Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu nesta tarde com governadores de oito estados para discutir a situação dos presídios. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Salve. Olá, Paulo. Olá, Roberto. Boa tarde. Olha, Roberto, a reunião continua aqui no Palácio do Planalto. Na abertura deste encontro que foi solicitado pelos governadores do Norte e Centro-Oeste, o presidente Michel Temer fez uma introdução. E nesta introdução, um balanço das diferentes ações que estão sendo colocadas em prática pelo Governo Federal na área de segurança pública. E concluiu dizendo que o Governo Federal está conjugando esforços com os estados, trabalhando lado a lado com os estados, mas sempre respeitando os preceitos constitucionais. Essa fala do presidente Michel Temer foi no sentido de justificar o uso das Forças Armadas para trabalhar, atuar, fazer as inspeções, varreduras junto às penitenciárias estaduais, autorizada por meio de um decreto publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O presidente Michel Temer disse que a segurança pública, mesmo sendo uma responsabilidade dos estados, atingiu um tal nível no país que passou a ser uma questão de segurança nacional. E que o uso das Forças Armadas nessas inspeções nas penitenciárias estaduais pode não ter as mesmas limitações que ocorrem, por exemplo, com os agentes penitenciários. As Forças Armadas, segundo o presidente Michel Temer, também podem gerar um clima de atemorização junto a essas facções criminosas que atuam nos presídios. Mas o presidente Michel Temer também fez um alerta que o problema da segurança pública no país não pode ser resolvido apenas pelas Forças Armadas. Também tem de ter atenção em relação às fronteiras. Não será apenas a inspeção periódica nos presídios que irá solucionar o problema. Há outras tantas questões que deverão ser examinadas. Por exemplo, nós temos um grande problema que é o problema das fronteiras, não é? Por onde entram armas, entra droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional, não é? E por isto mesmo, nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira que eu até articulei num dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes. O presidente Michel Temer ainda destacou que o enfrentamento na área da segurança pública envolve a integração de diferentes forças, isso para tornar este enfrentamento mais efetivo na questão da segurança pública. Isto impõe fazer atuar adequadamente os serviços de inteligência para desbaratar as quadrilhas, utilizar as forças armadas para esta função que nós estamos estabelecendo, ou seja, de inspeção e vistoria e integração também dos trabalhos das várias polícias, não só do Exército, aliás, das Forças Armadas, que farão inspeção, mas também da Polícia Federal, questão das fronteiras, e também da atividade investigatória, não é? As forças militares estaduais, a Polícia Civil Estadual, ou seja, se não houver esta conjugação de esforços, não vamos ter a ilusão de que a simples menção às Forças Armadas terá resolvido a questão. O presidente Michel Temer também lembrou do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado neste mês pelo governo federal, que prevê uma série de ações para combater o crime nas fronteiras, reduzir os homicídios no país e também modernizar o sistema prisional. E lembrou do repasse de 1 bilhão e 200 milhões de reais feito no fim do ano passado para os fundos penitenciários estaduais investirem, entre outras coisas, na construção de novos presídios. O presidente lembrou que esses recursos vão ser utilizados na construção de 25 novos presídios estaduais e também na construção de 5 presídios federais, que vão receber um montante de 200 milhões de reais. O presidente Michel Temer disse que um modelo que pode ser copiado é o do Espírito Santo, que trabalhou com presídios construídos a partir de módulos, o que pode acelerar e fazer com que um presídio seja finalizado em 9 meses. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. E nós vamos agora a São Paulo, porque o Ministério do Turismo divulgou uma série de orientações para evitar acidentes com turistas em trilhas e cachoeiras durante o período chuvoso. O repórter José Luiz Filho tem os detalhes para a gente. Olá, José Luiz. Oi, Roberto. Olha só, a orientação do Ministério do Turismo é redobrar os cuidados, sobretudo em momentos de chuva, quando as trilhas ficam mais escorregadias. Um dos erros mais comuns de quem frequenta esses lugares pela primeira vez é ir sozinho ou dispensar um guia quando está em grupo. Essas opções aumentam o risco de se perder no caminho ou de escolher uma trilha perigosa. O ideal, segundo especialistas em buscas e salvamentos do corpo de bombeiros, é sempre fazer o passeio em, no mínimo, duas pessoas, levar água potável, lanterna e, se possível, um mapa da região, além de algum aparelho de comunicação, como celular ou rádio, com a bateria carregada. E não deixar esses aparelhos ligados o tempo todo, ligar apenas um deles por vez. Isso porque, caso o lugar não tenha sinal, é possível ir até algum ponto que tenha e, aí sim, fazer o contato com o resgate, se houver alguma emergência. Também é possível avisar parentes e amigos qual trilha ou cachoeira a pessoa tem como destino e ainda informar uma previsão de retorno. Se o prazo terminar e a pessoa não entrar em contato, deve-se comunicar o corpo de bombeiros imediatamente. Outra dica legal é verificar a previsão do tempo antes de se aventurar no mato. Para evitar perigos como trilhas escorregadias, como eu disse no início, e trombas d'água. Caso o turista já tenha começado a trilha quando cair um temporal, a recomendação é retornar ao ponto de partida. Se estiver numa cachoeira, o ideal é procurar um ponto alto, distante do curso d'água, para não ser arrastado. A maior parte dos acidentes está relacionada a traumas, fraturas e torções de pessoas que se perdem nas trilhas. No caso de afogamentos, crianças e jovens são as principais vítimas. E o consumo de bebida alcoólica e drogas também é causador de incidentes. Então, essas são as dicas, e não custa nada tomar alguns cuidados antes de se aventurar por aí. Não é não, Roberto? É isso mesmo, Zé Luiz. Diversão, sim, mas com segurança, sempre obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui, e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí